Pela primeira vez este ano, o Palácio do Jaburu, a residência oficial do vice-presidente da República, abriu as portas para uma visita pública. Um grupo de estudantes conheceu o palácio e conversou com o vice-presidente, o general Hamilton Mourão. O saldo é que pelo menos um estudante definiu o que quer ser quando crescer. A quinta-feira foi especial para essa criançada. Em vez de sala de aula, um passeio pelo Palácio do Jaburu. A Anny ficou encantada com o que viu e já sabe o que vai dizer quando chegar em casa. Eu vou contar que foi muito divertido, que eu quebrei a madeira, a primeira vez que eu quebrei a madeira. E o presidente é muito gentil. A Anny faz parte desse grupo de estudantes de escolas públicas e particulares do Distrito Federal. Eles foram convidados para conhecer a casa do vice-presidente, ocupada pelo general Hamilton Mourão, que fez questão de recepcionar os pequenos visitantes. Desde que se mudou para cá, há dez meses, essa é a primeira vez que o vice-presidente, o general Hamilton Mourão, abre as portas do Palácio para a visitação pública. E aproveitou para fazer uma homenagem às crianças neste mês de outubro. Apesar do Jaburu não ter uma história muito longa, são 42 anos, mas conheci um pouco do patrimônio e do acervo que foi deixado aqui pelos antigos vice-presidentes. Palhaços e animadores ajudaram a quebrar o clima de visita oficial. Não demorou muito e eles já estavam assim, bem à vontade. E se encantaram com os bichos, em especial as emas. Gostei, ela é muito fofa, ela é muito grande. Agora, a visita foi boa mesmo para o Matheus, que tomou uma decisão importantíssima. Vai ser presidente da república e já sabe até como vai governar. Estou conhecendo todo mundo, estou estudando para virar um presidente bom para a gente e não fazer nada de ruim.